Eita, meu vizinho agavilhou, mulher. Eu vi, viu, vizinho? O que foi que você viu, menino? Tudo você viu. Vizinho, você tá usando batom. Que batom, menino? Eu tô passando aqui uns protetor nos meus beijos, rapaz. Eu fui inventar de ir pra praia, esqueci de passar um protetor pra ser só nos braços. E tô com os beijos aqui tudo queimado, tudo ardido. Não consigo nem botar nada na boca. Eu tô desconfiando de você. Desconfiando de quê, menino? Acho que você gosta da fruta. Que fruta é essa, menino, que eu gosto? Olha, vai pra lá com essas conversas, viu? Vizinho, você gosta de mulher. Depois não quer usar saia. Coisa de mulher o quê, rapaz? Só porque eu tô usando aqui um protetor nos meus beijos e eu vou querer usar saia agora? Eu vou me embora que isso pega, viu? Isso pega o quê? Desaba daqui. Rapaz, esse menino me aparece com cada um, depois sai nas portas aí, fuxicando, dizendo que eu tô usando batom. Eu tô desconfiando desse vizinho.